E que Deus me deu a graça de terminar o ano correndo. E celebrando que Deus botou a obra dele para correr. Glória a Deus. Salve Maria. Gente, sejam muito bem-vindos ao canal Nardim Calixto Bernardo. Desde já eu quero agradecer você que é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito. Se gostar dos nossos conteúdos, se inscreva no canal. E sempre que você assiste um vídeo, não esqueça de deixar um milhão de like, viu? Gente, vocês não sabem quem que eu encontrei aqui. O padre Marlon. Que alegria estar contigo, Bernardo. A sua bênção, padre. Deus abençoe você e toda a família. Amém, padre Marlon. Olha, eu fiquei assim, impressionado. Sim. Eu vi o senhor correndo lá em Aparecida do Morte. O que é aquilo? Por que aquilo, padre? Olha, eu corri porque eu comecei o ano de 2023, Bernardo, na cama. E terminei o ano tendo uma boa melhora do meu quadro de saúde. O que não é explicável pela medicina. Mas a gente entende quem é que Deus, quem é que está agindo. É o senhor, né? Então, eu terminei o ano. Era o dia da São Silvestre. Eu quis fazer a minha corrida de São Silvestre na Basílica de Aparecida. E para agradecer por todos aqueles que correram comigo durante um ano. Nas orações, nas campanhas pelo nosso hospital. E então, eu corri porque Deus me pôs para correr. Olha, é impressionante, pai. Eu vejo muitas pessoas nessa situação, triste, desanimado. E eu nunca vejo o senhor desanimado. Amém. Eu nunca vejo o senhor desanimado. Sim. E o senhor tem uma doença rara. Sim. E por causa dessa doença, Deus tocou no seu coração para que, se fosse da graça dele, ele pudesse abrir um hospital. Isso mesmo. E é isso que acontece? É. Eu fiz da minha enfermidade uma missão. Eu conferi um sentido à minha doença. E eu descobri que, se eu tinha uma doença rara, mas tinha muita gente que me amava, que me seguia na internet e que torcia por mim, eu podia fazer deles, meus aliados, nas orações, nas campanhas, para a gente levantar o hospital. O hospital Nossa Senhora dos Raros, lá em Taubaté, exclusivo para as pessoas com doenças raras. 100% gratuito, os profissionais voluntários e é o primeiro hospital do Brasil exclusivo para as pessoas com doenças raras. Diagnóstico, tratamento, informação e pesquisa. Padre, o hospital, o hospital, ele vive de quê? Como fazer para ajudar, não é? O hospital, como é que a gente faz? É. O hospital vive de doação, Bernardo. Nós construímos o hospital com doações e ele continua vivendo com doações. Nós lançamos, em 2023, uma campanha inusitada. Um real por um hospital. Que um real não onera ninguém e todo mundo pode dizer, eu ajudei a construir um hospital. Então, essa campanha continua, tem as rifas que estão lá no meu Instagram, podem adquirir meus livros, podem fazer doações pelo PICS. Então, são maneiras de ajudar a manter o hospital em Taubaté. Gente, olha, é muito lindo, você não pode deixar de ajudar esse hospital em Taubaté. Se chama como, padre? Casa de Saúde Nossa Senhora dos Rádias. Então, com um realzinho, com um real, você pode salvar milhares, milhões de vidas. Padre Marlon, é muito prazer, eu fiquei muito alegre de me conhecer. E eu também, de te conhecer. Deus abençoe, viu? Reze sempre pela gente, que a gente vai estar sempre rezando por você. Muito carinho. Muito obrigado, viu? Gente, olha, é muito amor num coração só, viu? Deus abençoe, viu? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, Bernardo, sua família. Também mandar um grande abraço para o Fred Gilson. Pedir a sua bênção, Fred, e que Deus também o abençoe. Não vejo a hora de reencontrá-lo. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor é e faz pelo povo de Deus e pela Santa Igreja. Padre, vamos mandar uma bênção para todo o pessoal do canal do YouTube, do Instagram. Pode abençoar o pessoal. Vamos lá. Que o Senhor abençoe a todos vocês, lhes dando a saúde do corpo, da mente, da alma. E um abençoado do 2024. Que seja o melhor ano de nossas vidas. O Senhor abençoe a sua família, sua vida profissional, financeira, caminhada de fé. E que nunca falte nada para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está vendo esse vídeo, um milhão de likes aqui. E compartilhe o link com todo mundo. Olha, vamos ajudar o hospital... Nossa Senhora dos Ráveos. Nossa Senhora dos Ráveos. E São Bernardo de Claraval te proteja. Amém.